Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui se me fala com vocês, Natal Veloso oficial trazendo mais um game aí pra vocês, The Warriors Stick of Destroyer. Vamos aqui nos setinhos aqui, certo? Ah galera, aqui tem alguns personagens já liberados de vida fora da game play, já evolui ele aqui ó, você tem a base, Goku, Vegeta, Flash Base, também dá pra fazer muito bem, o Gohan, base também, Breast Goku, é, bloqueado, e aqui vem trabalhando aí a parte bloqueada, certo? Brava, exclusão, a gente botou também a Anomalia, né? Vamos aqui botar a Goku aqui, aqui dá pra aumentar, pra acumular muito dinheiro, pra gente liberar os poderes aqui, então vamos voltar aqui, vamos aqui fazer um goko aqui, né? Um play, vamos treinar com esses, os movimentos, certo? Na parede que você pensa mais ali, aqui, a gente pensa certa pra frente, pra trás, né? Esse ponto especial é a parte local, esse botão aqui, esse outro botão aqui é de soltar, de Black, né? Aqui outro botão aqui, esse aqui é pra carregar aqui ó, aqui esse botão aqui de transformar, da hora, hein? Da hora, hein? Vai ter um caralho ali, hein? Esse botão aqui é a parte local que você quiser, ó, olha... Esse botão aqui pra habilidade rápida, ó... Esse botão aqui, ó... Esse botão aqui ó, que é verdade, que... A carregar aqui tá dizendo, tá? Aí... Tanto pra trás... Tá aqui botão aqui, ó... Tá? 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 Vamos trocar aqui de novo, hein? Esse não... Tá? Aí... Tá? Tá, mano? Que... Tá, mano? Tá, mano? Tem 거죠, né? Vamos fazer uma temporada... Pra rezar... Comprar dela de novo, né? Tá, mano? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vou botar aqui Vou botar mais aqui A gente tá terminando o jogo Como eu botei ali No vídeo de hoje A A Apresentando aqui Vou botar Vou arrumar Tá desloqueado aqui Vamos lá Do ver a nossa quente Por aí Que da hora Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Treinar muito Tá O meu botão Vou botar aqui O botão de fungão E agora eu vou fazer uma transformação para carregar o tiro. Olha a habilidade. Colocando bolinha. Isso aí, olha. Aqui eu vou fazer um balinho. Vou botar aqui na frente, olha. Para ver o pessoal do meu corpo. Olha, um vídeo da marca. Olha, mano. Está raro que virou a terra, mano. Que da hora, hein. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vamos botar aqui. Da hora, hein. Vamos smaller pessoas pra vocês. Vou botar aqui. Vai bater perto de alguém. Vamos andar ou ela ama? Vou botar aqui na frente. Vamos deixar Ahmed. Então vou botar aqui. Vamos lá. Minha escritação. você pode ganhar na eu joguei um aqui né o 10 aqui mas não era para jogar o 10 agora não vou pausar aqui mas ele já tá aparecendo apoiando ali vamos voltar o play 10 voltar na primeira luta para vocês acompanharem que eu fiz a game de play rápido ali no primeiro vídeo a o parou vou tirar o comercial aqui gente porque não é o comercial viu a gente estava na primeira vez que a gente gravou estava nível 2 a nível 4 aí a gente vai evoluindo certo? antes de mostrar para vocês eu estava evoluindo também vou botar aqui de mão a gente ganha a moeda e ganha também aquele negócio que o Goku usa para restaurar a energia a gente vai fazer o consumidor dos deuses né ali ó, vamos lá falta aqui de 10 de novo, sai ali ali voltamos na pequena paga aqui, não só tem essa redução aqui ó, só 10 né, então aqui ó tá tudo desbloqueado, a gente vai fazer essa série, no canal ó a mesma feita, vai ver a gente até onde a gente evolui, né a gente vai fazer assim aqui ó é muito jeito, calma ai senhor, caramba caramba você entra, entra fome vamos tomar também aqui ah transformei ele caraca da hora, calma morreu faleceu down a gente vai fazer o dinheiro a gente pode fazer a série de dragon ball e stick tá será lá e aqui agora o napa, ele entra porra que eu vou tentar peorar a manapa a minha a manapa tu me entra pra mim Ops ops e o e e o e a e A gente subiu de nível 5, né? Ah, virou 5 aí. Calma. Calma, Legit. Vai falecer, Legit. Calma. Vamos evoluindo. Vamos evoluindo aí. Vamos tentar abrir essa parte toda hoje. Toma, meu amigo. Meu amigo. Não sei se vai liberando mais personagem depois. A gente vai passando de nível. Domingo. Não, faleceu. Não, não. Deslagar. Ó. Não deslagaste todinho agora não. Vamos... Tá liberando aí. Então, vamos nessa. Pim, já chegou tomando um pau aqui, ó. Pim, eu também, eu também, ó. Tomou. Nossa. Vamos ver se a gente chega no freezer. Eita. Oxi. Tomou. Ha, ha, ha. Bora. Ai. Vamos direto. Vamos no embalo, hein. 3. Vamos ver se a gente chega no freezer aqui. Tentinha. Vai, toma. Tentinha. Poxa, tentinha bolada, hein. Vamos nessa. Ai, chico. Eu saio de um filho. Ó. Ah, agora é mais forte, hein. E a enxame também. Que rio. Toma. Vitória. Ta pleura. Deixa a palícia comercial, não. Aí, ó. Eu vi vocês aí. Vamos nessa. 14 aí. Vamos nessa. Vou completar esse quadrinho que eu tô hoje. Toma. De graça. Gente, perfeitinho. De novo. Não. Não. Eita. É. De graça. Não. Vamos completar esse quadrinho hoje, vamos embora, estamos gente boa, desde já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o seu vídeo, mais uma temporada, começando a temporada de Dragon Ball, vamos dar uma paradinha mental ao combate aí, se acha, para a gente ver os outros jogos aí, Eita, eu saí de uma área, tomou, e agora vai apanhando, toma de novo, faz especial, faz especial, vai, tomou, toma, caraca, matriz especial, que bonito hein, parou, olha, só ganhando verba, só ganhando mão nele, olha, descei, vamos embora, Eita, tá matrando, que será top, moro, ai, ai, cima não, cara, me dá luta não, moro, ei, vai, vai, tem, ui, Ah, travou, Faltar aqui, voltamos já, voltamos na pequena pausa, deu um bugzinho aqui, mas voltamos aí da minha manuta, eita, pera, Deu faiadinho, né, Eita, caramba, É, game ouro por enquanto, né, Lembra aqui, para a gente ver, alguma coisa que a gente tem que fazer aqui, né, Faltinho isso, é, força, status aqui, Opa, virando aí, ó, Liberar, Liberar, mod, tranks, hein, Mod, tranks, É, não tá indo aqui, Depois eu vou liberar o gorrano da minha manuta, Liberar aqui também, Mod, tranks, O gorrano tá dando adianto, Fazer aqui, D26, Hã, Tranks, O gorrano tá dando adianto, Fazer aqui, É, a tranks tá dando adianto, É, a tranks tá dando adianto, O gorrano tá dando adianto, Talher amamentado é só depois do pranks, O que chamaria? Só uma manzada, Não? Aí, De novo, a gente é brasileiro ainda, Caraca! Né? Caraca, tomei uma costa aqui agora, gente. Tô parando de 16 agora, é? Vamos não, né, gente. Não dá pra deslocar. Vamos dividir, tá, vamos? Vamos dividir, então, vamos lá. 16. Tá meia costa aqui, gente. Nossa. Ai. O que é isso, gente? Não dá um dentro, não, é? Não dá pra deslocar. Ah tá Xiii Maria Eu quero que eu esta direto ainda Eu quero que eu esteja Eu quero que eu esteja Eu quero que eu esteja Estou mudando Eu não estou mudando O que estou bando Está lindo Estou indo Não ando Não ando Não ando Que maneirinho A gente colocou bastante opção A gente sai Ha! Escolheu o planeta Vem de novo Não escondi o planeta Vem de novo 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 Volta, volta Leva os comerciais aí gente Esse aplicativo aqui tem muito comercial Mas A gente vai tentar jogar assim A primeira A primeira Temporada Temporada Eita Só destruindo O planeta Pá 1,2,3 Vem de novo Vem de novo Vem de novo Vem de novo Esperar é completar ali Mais uma vez Mais uma vez aqui vamos ver de novo né, depois de tentar lançar o gatinho lá vai ficando mais difícil, dificuldade aumentando aqui, nível 2 na sorte tem quebrando os planetas, e enter a gente vai evitar fazer isso, lembra? lembro disso, 3, 4, 4 minha lua, vamos voltar com minha lua 20 planetas, caraca mas eu estou testando mais, né são 50 planetas que eu destruí não estou destruindo planeta por enquanto não está vivendo pera ai ah me errar não foi legal tudo bem em voltar aqui, ó o planeta aqui que não quebra aí vamos botar aí a modelo falta quatro planetas cada planeta tem que quebrar 20, 30 aqui na terra tem que quebrar 4, 10 aqui infinito planeta tem que quebrar ali e olha o entendimento lá funciona o treinamento lá do planeta é para ficar forte gente olha descobri ó nossa olha e aí e aí Vamos lá. Vamos colocar o quarto. Vamos aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, vamos ver, bom, vamos finalizar ele, que bonito ele, que meridice, então a gente tem que treinar naqueles planetas lá gente, que da hora uma boa dica, uma boa dica, uma boa dica, gostei, até de que ele, gostei de que eu, vamos ter mais um treino, para ficar bonito ali né, olha, mais um pouquinho, vai, vai, não sabia que esse treinamento era bom não gente, olha gente, olá, quem me fala com vocês aqui, é um abraço do meu vídeo, tchau, bem ligado, inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos continuar com a nossa gameplay, que quebrou, mas ta, quanto mais quebrar planeta, mais forte, mas ficamos, né, então vamos ver, eu vou voltar aqui, gameplay, berço, agora a gente tava fraquinho gente, não sabia daqui, isso, vai, vai, então vamos fazer com todo mundo vai, vai poder ficar legal hein, enfim, ai, um pouco, eu acho, eu vou sair de um parceiro mais bravo de todos, vai, e, e, vai, so iap, pua estudar, então, vai, então vamos ler, vamos nao, um treinamento bom hein, vou fazer mais dentro daquele treinamento lá mais um treinamento ai, e a terceira forma pedindo o enredo da linda ó, o enredo do desenho olha, ó mano olha só a caprisa na saída aqui saiadinho, ó da hora em gostei já, já gostou dos guys ó, evoluindo 7 ó, não ó, massa danada menina também ui tocando o vinho ai o 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